No vídeo de hoje eu vou falar da evolução dos ganhos de um inspetor de Polícia Civil do Rio de Janeiro entre 2014 e os dias atuais, 2024. Então fica até o final desse vídeo que tem muita informação relevante para você que acabou de entrar na Polícia Civil, você que está aprovado na Cadepol e vai entrar esse ano ainda e você que está aguardando uma convocação futura ou um concurso futuro. Então fica comigo até o final desse vídeo que tem muita informação. Fala meus jovens, fala minhas jovens. Eu sou o Claudimar Pedrosa, sou policial civil no Rio de Janeiro há 10 anos e aqui no meu canal eu falo sobre concursos públicos das carreiras policiais. Se você tem um sonho de se tornar policial no Brasil, esse é o canal que você precisa estar inscrito e com o sininho ativado. Então bora para o conteúdo aqui na minha tela. Vou falar mês a mês como que aconteceu aí desde quando eu entrei, meu primeiro mês, primeira remuneração, o que eu fiz de certo, o que eu fiz que poderia ter feito diferente, que já serve de conselho aí para os novos não cometerem alguns erros que eu cometi. Então bora ver o que aconteceu nesse meio tempo aqui com relação aos ganhos. Lembrando que eu não vou considerar aqui os meus consignados, que esse foi um dos erros que eu cometi. Tenho consignado aí até hoje, tenho que me livrar desses consignados. Vida de Juvenal, mas serve para você aprender. Então não faça consignado, evite ao máximo. Só faça empréstimo consignado. Para quem não sabe, empréstimo consignado é aquele empréstimo que desconta direto no seu contra-cheque com juros bem convidativos. Só faça se for para sair de uma dívida mais cara ou numa emergência realmente. Não faça para comprar carro novo, para comprar computador, nada disso. Tá bom? Vamos lá então. Meus ganhos começando em 2014. 2013, em dezembro de 2013 eu entrei. Então eu recebi uns quebradinhos ali daquela diferença da metade do mês de 2013 e depois do meu primeiro mês. Aqui é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Esse valor menorzinho aqui de R$3.463 e R$3.043. Esse aqui é o valor sem GHP, que é a gratificação de habilitação profissional, que é de 10%. Logo no primeiro mês você já consegue essa gratificação, então você não precisa ficar ali recebendo só aquele valor inicial que vem no edital do concurso. Só que eu só fui conseguir isso daqui depois de uns 4, 5 meses. Porém, você recebe retroativo. E aí eu considerei o valor de ganhos e também teve... Eu considerei o valor de ganhos, que foi esse aqui, o total, e não aquele valor pequenininho. Mas se eu não tivesse a GHP, teria sido esse valor aqui. E se tivesse também uma gratificação de delegacia legal, também teria continuado aquele valor. O que é gratificação de delegacia legal? Era um valor que recebiam os policiais civis até 2014 ali. Uma gratificação de R$850. Em meados de 2014, foi retirada essa gratificação e o valor foi escalonado e incorporado gradativamente ao vencimento dos policiais civis dentro da carreira toda ali. Então, aquele valor ali não mais era uma gratificação que você perdia quando entrava de férias, quando entrava de licença ou quando se aposentava. Então, nesse período aí, a categoria ganhou essa questão de incorporação da delegacia legal. Isso serve de exemplo para, às vezes, a pessoa que olha, às vezes, um edital e olha, às vezes, ali um valor e não sabe que, às vezes, a categoria está na iminência de conseguir, de conquistar ali alguma valorização. Isso acontece muito. Por exemplo, 2015, valor bruto R$5.005. Tivemos uma evolução aí e o líquido R$4.255. O que aconteceu em 2015? Eu aumentei a minha GHP para 15%. Na época, a GHP era 10%, 15% e 25%. Então, teve esse reajuste. O 2016, o valor bruto ficou em R$5.330 e R$4.467 líquidos. Nesse período também, no primeiro semestre, nós recebemos uma gratificação por metas que foram alcançadas em 2015. E aí, recebemos um valor de R$13.000 bruto que deu R$10.656. Isso foi em um mês pago, referente à meta de um semestre que a gente conseguiu alcançar. A gente que eu digo é a região da minha delegacia, juntamente com o Batalhão da Polícia Militar. Para todos os policiais militares e civis daquela região, eles receberam esse valor aqui. Para alguém que recebia R$4.460 líquido, você imagina o que é receber R$10.600. É muita coisa. Eu fiquei rico naquele mês. Dia 2017, recebei R$6.270 e líquido R$5.074. O que tivemos em 2017? Eu consegui majorar a GHP para o máximo, que é 25%, e o primeiro triênio, que é referente a 10%. Lembrando que os colegas que estão entrando agora na Polícia Civil do concurso de 2021, eles também têm direito ao triênio. Então, eles continuarão recebendo essa gratificação aqui, que é o triênio. Todo concurso novo que veio depois de 2022 já não tem mais direito a receber o triênio. Triênio era uma gratificação do governo do Estado. Então, não tem mais triênio no Estado do Rio de Janeiro. Mesmo que você hoje receba triênio e resolva fazer um outro concurso do Estado do Rio de Janeiro, você perde aquele vínculo. Então, não tem mais direito ao triênio. 2018, bruto R$6.807 e líquido R$5.454. Esqueci de falar também que teve meta em 2017, R$4.349 e meta também em 2018. As metas menores foram por conta de colocações inferiores àquela primeira meta. Então, essa primeira meta aqui foi o primeiro lugar e as outras foram segundo e terceiro lugar. Depois, o valor da meta diminuiu também. Teve isso também. O primeiro lugar hoje, quando tem vitorioso lá em primeiro lugar, se eu não me engano, o primeiro lugar é R$3.000 e poucos reais. Então, a região, os policiais recebem um valor menor. Se conseguir bater ali índice criminal... Agora que o valor reduziu drasticamente, nem existe uma concentração nossa de ficar lembrando disso daqui. Ocasionalmente, às vezes, a gente vê que bateu a meta, atingiu ali redução de índice, algum índice lá e acaba verificando que atingiu a meta. E, às vezes, recebe R$900, R$1.000 pelo semestre que conseguiu bater aquela meta. Em 2018, o que aconteceu aqui de aumento? Eu fui promovido para a quinta classe. Só que, se vocês observarem, olha quanto tempo demorou para que eu conseguisse ser promovido a primeira vez. Só que isso aqui foi retroativo. Eu deveria ter sido promovido lá em 2016, em abril de 2016. Primeiro de abril de 2016. Mas, dois anos de atraso para as promoções. Essa é a realidade. Para vocês que entraram agora, já façam o cálculo aí. Para saber quando vocês serão promovidos pela primeira vez. É só você fazer essa mesma projeção aqui. Eu entrei em dezembro de 2013. Vocês entraram em dezembro de 2023 agora. 23, 24, 5, 6, 7, 8. Vocês vão ser promovidos pela primeira vez em 2028, retroativo a 2026. Certo? Que era o período que, efetivamente, vocês deveriam estar tendo a primeira promoção de vocês aí. Para todos. Todos os cargos, inclusive. Em 2019, 7.202 brutos, 5.598 líquidos. Não teve nada de diferente nesse ano. 2020, 7.489, 5.780 líquidos. Eu tive aqui também o segundo triênio. Contabilizei aqui seis anos de polícia. Então, passei a receber 15% de triênio. 2021, bruto, 7.665. E o líquido, 5.873. A promoção da quarta classe. Lembrando que esse ano aqui é o ano que eu passei a receber aplicado esse valor. Óbvio que é uma média, né? Tem os primeiros meses, pode ser que eu não tenha recebido esse valor. Mas aqui é na grande parte do ano, eu recebi 7.665 brutos, 5.873 líquidos. Promoção da quarta classe, retroativa a 1º de abril de 2018. Então, eu já deveria estar recebendo esse valor lá em 2018. Olha como foi pouca diferença de uma classe para outra. Eu estava aqui na quinta classe, depois para a quarta classe. Olha só a pouca diferença que teve de uma classe para outra. Realmente, a promoção da quinta para a quarta classe não muda quase nada. Eu acho que é a pior diferença de ganhos percentuais de uma classe para outra que a gente tem dentro do cargo de inspetor e oficial de cartório. É da quinta para a quarta classe. Depois, em 2022, olha só que salto que deu. 10.021 e o líquido 7.515, quase 2 mil reais de diferença. O que aconteceu aqui em 2022? Nós tivemos a reposição da inflação que estava acumulada desde 2018, se eu não me engano, que foi combinado de ser pago proporcionalmente e parceladamente, melhor dizendo, só que não foi pago na integralidade, o que deveria ter sido pago. E outra coisa que aumentou bastante também os ganhos aqui foi o reajuste do nosso GHP. Esse sim foi um ganho real que a gente teve, e não somente uma recomposição inflacionária, da GHP, que antes o máximo era de 25%, salvo quem é delegado, que pode ter um incremento um pouco maior, mas todos os outros cargos o máximo era 25%, e agora o máximo de todos os outros cargos é de 100%, iniciando em 90, depois 95 e depois 100% de GHP, gratificação de habilitação profissional. E depois de 2023, manteve um pouco maior o valor, 10.943, 8.157 líquidos, e aí o que teve diferença nesse ano? Foi o meu terceiro triênio, aumentou ali de 15 para 25. Você vê que dá uma diferença o triênio. Quem recebe o triênio, olha a diferença que deu aqui, 900 reais de diferença. Só essa variação de 5% que teve, de 15 para 20%, deu uma boa diferença. E por último, nós temos o ano atual, que até o presente momento não teve também variação nenhuma, mesma coisa, mesmo o triênio é a mesma coisa, o GHP já estava no máximo, não tinha como aumentar, não teve recomposição inflacionária esse ano, que deveria ter tido, tanto em 2023 quanto em 2024, deveríamos ter tido a recomposição inflacionária, que nós não tivemos, mas fica aí o que é a realidade. Então isso daqui já serve de estimativa para você que está aí no concurso, que acabou de entrar, o novo colega, você que está na Cadepol, que vai entrar ainda no próximo concurso, você que está em uma turma futura também e que está na iminência e está na expectativa de ser convocado também para uma outra Cadepol. E uma coisa que eu poderia te falar aqui, Glaudimar, o que você disse que poderia ter sido feito diferente? Pois é, em 2024, eu deveria, se vocês olharem ali a variação de promoção, eu deveria ter sido promovido para terceira classe. Só que acontece um negócio na terceira classe, pelo menos para o cargo de inspetor e às vezes também para o cargo de oficial de cartório. O oficial de cartório ainda é mais fácil de você conseguir chegar até a terceira classe, mas para o cargo de inspetor já começa a afunilar, que é você ser promovido. Então quando começa ali a afunilar, que é a terceira classe de inspetor, você já precisa contar com a promoção por merecimento. E aí que ficou o meu arrependimento de não ter começado, por exemplo, uma outra faculdade mais cedo. Eu demorei três anos para começar a faculdade de Direito e aí consegui concluir a faculdade. E só recentemente que eu também comecei outras graduações e comecei também pós-graduações para conseguir juntar. O que eu juntei meu, que foi inclusive o máximo, eu consegui a máxima pontuação de flagrantes e eu juntei também a máxima pontuação de prisões, de cumprimento de mandado de prisão. Então eu tive prisões em flagrantes para juntar, cumprimento de mandado de prisão, cursos que eu fiz também, só que não foram suficientes. Então a galera realmente briga para algumas vagas ali quando chega nesse afunilamento. Não deveria ser assim. Eu acho que é muito mal escalonado. Portanto, essa questão de promoção dentro das classes deveria ser diferente, principalmente que a gente hoje tem um déficit muito grande. Então a galera fica tudo acumulado na primeira, segunda e terceira classe. Aí fica a quarta e a quinta classe, às vezes vazia durante muito tempo, sem concurso. E aí depois quando entra, vai fazendo esse afunilamento novamente de novo. Poderia ser distribuído de maneira mais uniforme entre as classes e não ficar ali uma primeira classe com um monte de vaga, só que nunca é preenchido, de nada adianta ter 5 mil vagas na classe inicial se não convocam 5 mil policiais dentro desses 2, 3 anos ali de promoção. De nada adianta se ela está sempre com vaga sobrando ali, mais de 50% de cargos vagos na classe inicial. Então qual que é a minha recomendação para você? Comece a pesquisar o que você pode utilizar ali para a sua promoção, além dos seus flagrantes, além dos cumprimentos de mandado de prisão. Então valorize as operações que você for convocado, valorize uma missão. Então aquela pontuação que você tem ali de mandado de prisão, de flagrante, ela é importante para você juntar ali na sua promoção. Um diploma seu de ensino superior é válido, de pós-graduação principalmente é válido. Se você quiser também fazer um mestrado, um doutorado, tudo vai ser valorizado. Só que você tem que juntar isso na sua pasta funcional. O que acontece muito com colegas, e que eu já vi acontecer muito, colegas mais antigos do que eu, é que eles têm um monte de coisa, só que eles nunca juntaram nada. Eu tenho colegas ali com mais de 10 anos de polícia, há mais do que eu quase, que nunca juntou um cumprimento de mandado de prisão, que nunca juntou o flagrante que fez. Tem um monte de prisões, um monte de flagrante, só que nunca juntou. E aí fica naquela coisa. Ah, nunca juntei, não sou promovido, é muito difícil. Às vezes não pega a regra do jogo para jogar com a regra do jogo. E a regra do jogo é o que a gente tem. Então junte tudo o que você puder juntar para a sua promoção no tempo correto. Mas isso é tema para outro vídeo, e isso é tema às vezes até interno para a gente discutir entre os colegas. Então procure o seu agente de núcleo aí, se você já entrou, para saber como é que funciona a tabela de promoção. Se você tiver interesse em fazer uma graduação e uma pós-graduação, aqui no canal a gente tem parceria com a Grã-Faculdade. Dá uma olhada na descrição aqui do vídeo, porque tem link de indicação que você recebe um desconto muito em conta para fazer sua graduação. Com menos de R$100 por mês, você consegue pagar a mensalidade da sua graduação. E tem também a opção de pós-graduação. Então dá uma conferida ali se te interessar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like para me ajudar a levar esse vídeo a mais pessoas. Um forte abraço, até a próxima. Valeu! Juvenal, 5 mil horas jogadas em Counter Strike não vai servir para te ajudar na promoção não, meu jovem. Nem essa sua cara cruzada aí também não. Vai estudar, vai!